Olá, galerinha! Estamos dando início à nossa aulinha de inglês. Sentiram a falta? Então, pois é, estamos de volta. Na aulinha de hoje, nós iremos primeiramente iniciar com a correção das nossas atividades e, depois, um tema novo para a nossa aula, ok? Então, continuem aí no aguardo, já peguem a atividade da aula anterior, que foi em PDF, e vamos dar início à nossa correção. Fiquem atentos para corrigirem os erros ou, então, para adequar melhor o conhecimento e conferir as respostas, ok? Vamos dar início à nossa correção. Dando início à nossa correção, na primeira questão, nós temos a imagem de algumas profissões e vocês teriam que, de acordo com as ferramentas dessas profissões, escrever o nome de cada profissão referente à imagem em inglês abaixo da imagem. Na aula anterior, a gente viu sobre as profissões em inglês. Então, vamos ver se a gente relembrou bem, se a gente conseguiu aprender a escrita e a pronúncia. Então, na primeira imagem nós temos a figura de dente, aparelho, uma dentadura, creme dental. Então, estamos falando da profissão dentista. 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 Dentista em inglês é dentist. Dentist. Analisem aí se vocês escreveram corretamente dentista em inglês. Dentist. Na segunda imagem acima, nós temos um volante, um retrovisor, um painel de controle, controle. Temos alguns sinais. Nós estamos falando da profissão motorista. Motorista em inglês é driver. Driver. E na terceira imagem, acima, nós temos uma aquarela de pinturas. Temos potes de tintas. Temos pincel. Temos pincel. Estamos falando da profissão pintor. Pintor. Pintor em inglês é painter. Pinner. Vão analisando se vocês escreveram corretamente o nome das profissões em inglês. Na primeira imagem abaixo, nós temos um microfone. Estamos falando da profissão cantor. Cantor. Cantor em inglês é singer. Singer. Na segunda imagem, das imagens abaixo, nós temos um estetoscópio. Quem usa o estetoscópio pode ser médico ou enfermeira. Quem colocou as duas opções está correto, ok? Doutor, médico ou doutora em inglês é doctor. Enfermeira é nurse. Então, se vocês colocaram um dos dois, está correto. Porque é o utensílio, o instrumento de trabalho que as duas profissões utilizam. E por último, nós temos um quadro. Um quadro negro, giz, apagador. E quem usa essas ferramentas de trabalho são os professores. Professor em inglês é teacher. Vamos repetir o nome das profissões em inglês. Dentist, driver, pinner, singer, doctor ou nurse, doutor ou enfermeiro, e teacher. Na segunda questão da nossa atividade, nós temos o nome das profissões em inglês. Algumas profissões que estão embaralhadas. E aí, a gente teria que desembaralhar e escrevê-las corretamente ao lado. Na letra A, a profissão é... Arquitet. Arquiteto ou arquiteta. Arquitet. Na letra B, a profissão é... Secretária. Letra C, nós temos... Veterinarian. Veterinário. Veterinary. Na letra D, engineer. Engenheiro ou engenheira. Engineer. Na letra E, nós temos... Salesman. Que é atendente de balcão. Vendedor. Letra F, singer. Cantor ou cantora. E na letra G, pilot. Que é piloto. Confiram aí a escrita, se vocês ordenaram as letras corretamente. E por último, na terceira questão, está dizendo assim... What do you want to be? O que você quer ser? Qual a profissão que você deseja ser quando você crescer, se formar, fazer uma faculdade, se vocês quiserem? Qual a profissão que vocês querem seguir? Escreva abaixo o nome da profissão em inglês que você quer ser quando vocês crescer. Então, é uma questão pessoal, não tem como corrigir. Agora, a gente vai dar início ao nosso novo tema da nossa aula de hoje. Que são os lugares em inglês. Alguns lugares que tem na nossa cidade em inglês. Vamos aprender? Fiquem ligadinhos. Então, para perguntar a alguém aonde ela vai, aonde está indo em inglês, a gente diz... Vamos repetir com a tia? Como é uma pergunta, então, a gente tem que fazer a entonação, falar com um som de interrogação. Então, quando pronunciar, tem que sair o sonzinho de uma pergunta. Where are you going? Aonde você vai? Então, vamos agora aprender o nome dos lugares em inglês, para a gente poder responder a essa pergunta, não é mesmo? Então, para dizer, eu estou indo para, ou eu vou para, eu respondo... Eu estou indo para, ou eu vou para, para o banco em inglês. To the bank. To the bank. I am going to the bank. Eu estou indo para o banco. Banco em inglês é bank. Para dizer que eu estou indo para o correio, eu digo... Correio em inglês é post office. I am going to the post office. Eu estou indo para o correio. Para dizer que eu estou indo na padaria, comprar o pãozinho de manhã. Eu estou indo para a padaria, em inglês, vai ficar... I am going to the bakery. Padaria em inglês é bakery. I am going to the bakery. Eu estou indo para a padaria. Church é igreja. Church, igreja. Eu estou indo para a igreja. I am going to the church. Eu estou indo para a igreja, ou eu vou para a igreja. Church, igreja. Para a pracinha, para a praça da cidade. Square. Praça em inglês é square. Square. Praça. Posto de gasolina. Gas station. Gas station. Posto de gasolina. Hotel. Só vai mudar a pronúncia, que a escrita é a mesma. Hotel vai ficar hotel. 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 Barbearia. Barber shop. Barber shop. Barbearia. Escola. School. Escola em inglês. School. Hotel. Barber shop. School. Restaurant. Restaurante. Restaurante. Repitam aí. Restaurant. Restaurante. Restaurant. Restaurante. Farmácia. Farmácia em inglês. Chamamos de duas formas. Drugstore ou, aqui embaixo o nomezinho no balcão, ó, Pharmacy, pode ser, Drugstore ou Pharmacy, farmácia. Supermercado, Supermarket, Supermarket, Supermercado. Vamos repetir, Restaurante, Restaurant, Farmácia, Drugstore ou Pharmacy, e Supermercado, Supermarket. Escola, School, Barbearia, Barbershop, Hotel, Hotel, Posto de Gasolina, Gas Station, Praça, Square, Igreja, Church, Banco, Bank, Correio, Post Office, e Padaria, Bakery. Então, galerinha, esse foi o tema da nossa aula de hoje, os lugares em inglês. Espero que vocês tenham gostado de aprender. Não esqueçam de praticar, pra vocês memorizarem bem a pronúncia, a escrita, e se vocês quiserem falar o nome dos lugares pra treinar, cada lugar que vocês forem ou verem, aí vocês vão como era mesmo em inglês, aí vai tentar lembrar e falar, ok? Então, pra gente melhor memorizar os assuntos, vocês irão realizar a atividade sobre o assunto da aula de hoje, que vai estar disponível em PDF, logo abaixo do link da aula, do vídeo, que eu vou mandar no grupo, ok? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntam, na hora que vocês forem responder. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado, que eu vou tirar a dúvida de vocês, certo? Quem não puder imprimir, passa as respostas pro caderno de inglês e manda a foto. Quem puder, imprime e responde na folha. E em seguida, não esqueçam de enviar a foto com o nome completo de vocês e a série, tá? Estarei aguardando. Tenham uma boa continuidade da semana, bons aprendizados. Bye, bye!